2h07, hora da gente conversar sobre finanças pessoais com o colunista do Itatia. Agora Diogo Gonçalves já tá com a gente. Diogo, boa tarde, boa semana. Boa tarde, Loli, Alessandra, boa tarde a todos. Boa semana pra todos. Boa tarde, boa semana, Diogo. Tem pergunta aqui pra responder. Antes da gente responder, eu quero te chamar pra mandar a sua pergunta pra gente sobre finanças pessoais. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você ouviu? Quer entender se é isso mesmo? Quer saber se é boato, se não é? Manda aqui que a gente faz a pergunta pro Diogo na quinta-feira, que ele volta aqui no Itatiaia agora. Dá pra você mandar aqui pelo chat, pelo Itachat, no YouTube. Você entra lá e manda a sua pergunta pra gente, o nome de onde você tá falando. Ou no WhatsApp da Itatiaia também dá pra mandar. 99967074. 99967074. Dá pra você mandar em áudio, viu gente? Manda lá, fala o seu nome, a dúvida que você tem. A gente traz a pergunta aqui pro Diogo. Como a gente faz hoje com três pessoas. Diogo, vamos começar com o Flávio, que ele mandou uma pergunta relacionada ao FGTS. Muita gente tem essa dúvida. Inclusive, vira e mexe, a gente tá fazendo matéria pra poder falar sobre isso. Ele quer saber se é vantagem fazer o saque aniversário do FGTS pra poder fazer investimento. Não é vantagem. Eu vou ser bem objetivo assim. Pelo fim do FGTS. Se olhar só, finanças pessoais, ela não pode ser olhada somente 100% pela ótica do dinheiro. Ou seja, se eu tirar do FGTS e investir, é melhor o investimento do investimento que eu escolher. Há o investimento do FGTS? Rende mais. Rende mais? Sem dúvida nenhuma. Mas não dá pra olhar só por essa ótica. A gente tem que refletir. Será que a pessoa vai guardar esse dinheiro investido pro resto da vida? Ou seja, pra hora que ela mais precisar, ela poder usar? Difícil, gente. Difícil. Qual é o fim do FGTS? Compra de imóvel próprio. Ajuda na compra. E aposentadoria. E no eventual demissão, você foi demitida da empresa que você trabalha, você tem um saldo ali pra aguentar em vida a sua sobrevivência. Então como é que eu falo pra pessoa tirar e investir? A não ser que ela tenha muita disciplina, que eu tenho minhas dúvidas, e que ela vá deixar o dinheiro lá até esse tipo de necessidade. Então, pensar só matemática, qualquer reinvestimento razoável no Brasil é melhor do que o investimento do FGTS. Mas o fim do FGTS é aquela hora que você mais precisa. E eu tenho medo de você já ter usado o dinheiro pra qualquer outra coisa. Por isso que eu não posso recomendar. É interessante essa sua ótica de análise, de argumentação. Diogo, falando no momento que a gente mais precisa, o Cláudio Bicalho, da região de Venda Nova, traz pra gente uma dúvida que ele mandou no WhatsApp, que é o seguinte. Quanto que ele deve juntar pra aposentadoria, pra complementar a aposentadoria, enfim, que ele vier a ter aí no INSS, que a gente sabe que é uma aposentadoria com rendimento normalmente mais baixo do que a gente recebe quando tá trabalhando. Exatamente, ela parece nunca suficiente, né? E como normalmente a gente fala em aposentadoria, com muitos anos ainda pela frente, há um temor de que como que vai ser quando eu me aposentar. Então o ideal é que hoje você comece esse planejamento. Tô falando isso porque as pessoas me perguntam, Diogo, que dia que é a hora de eu preocupar com a minha aposentadoria? Hoje. Quanto antes você se preocupar, menor sacrifício você vai ter. Agora, quanto que eu preciso ter? Quanto que eu preciso investir? Você tem que investir aquilo que, com rendimento, pague a sua qualidade de vida. Ou seja, hoje eu sobrevivo com quanto? Vamos hipotetizar aqui. 3 mil reais? 3 mil. Eu consigo sobreviver. Com imóvel próprio. É, com imóvel próprio e tal. Tô só hipotetizando o valor. Então eu preciso de, quando eu aposentar, o meu investimento me renda esses 3 mil. Porque aí minha qualidade de vida, meu padrão de vida não muda. Claro, gente, que eu tô falando aqui com a inflação, né? 3 mil hoje não é 3 mil daqui a 10 anos, 3 mil daqui a 20 anos, 3 mil daqui a 30 anos. É 3 mil corrigido pela inflação. Agora, em planos de previdência privada, a gente consegue. A gente tem os especialistas, os consultores, eles falam, ó, se você juntar tanto por ano ou por mês, quando você quiser aposentar, ou seja, for a idade de aposentadoria, você estará recebendo tanto. Então, no fundo, o que eu tô dizendo aqui, a reflexão que eu faço é, se prepare pra não perder o seu padrão de vida. Esse é o melhor dos mundos. Principalmente numa hora que você, numa hora que você tanto precisa. Você não tá produzindo mais, você não tá mais gerando riqueza. E muitas vezes você tá dependendo ali de mais remédio, de mais cuidado médico, aquela parte disso. É, que eu ia inclusive, inclusive, te questionar, Diogo, porque às vezes a gente tá nesse padrão de agora, que é um padrão que tem um plano de saúde que tem o custo pra nossa idade, mas às vezes quando você chega lá com 65, 70 anos, o plano de saúde vai ser muito mais alto. E o gasto com medicamento, com outras questões de saúde também pode aumentar. Então é bom fazer um plano pensando nisso, né? Sim, eu não aumentei o custo de vida de hoje, porque também muitas vezes, quando você tá bem mais velho, você já sai menos, a sua necessidade de troca de roupa é muito menor. Toda segunda-feira eu tô vendo você com uma brusinha diferente. Toda quinta com uma brusinha diferente. Você não repara no sapato. Pois é, mas fica debaixo aqui do... Da bancada. Da bancada. Então, dependendo do tipo de pessoa, da necessidade, do momento, aquela pessoa mais acamada, que tá precisando mais de remédio, também não tá precisando de outras coisas. Uma junção de fatores. Então se pelo menos você conseguir se dar o que hoje você vive, com o valor que hoje você vive, eu acho que tá bem razoável. Vamos pra uma última questão rapidinho, Diogo, porque é uma questão de um consultor de finanças que é meio dicionário também, né? A Maria Aparecida, de Nova Lima, quer que você explique o que significam duas palavras. Liquidez e rentabilidade. Legal, legal, boa pergunta. Liquidez é a capacidade que eu tenho de, num investimento, eu conseguir sacar o dinheiro. Então quando eu falo assim, liquidez diária, é porque todos os dias que eu quiser resgatar, por exemplo, de um CDB de liquidez diária, eu consigo. Vamos fazer um paralelo. A sua casa, como é que ela chama? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Vamos supor que a Maria Aparecida mora em um apartamento. O seu apartamento não tem liquidez diária. Se você quiser vender hoje, você não vai conseguir vender. Não pelo preço de mercado. Agora, um CDB com liquidez diária, eu consigo resgatá-lo todos os dias. Existem investimentos como LCI, LCA, que a liquidez dele, ou seja, a minha chance de resgatar, demora 90 dias, por exemplo. Ou seis meses, ou até um ano. Para finalizar, rentabilidade. É quanto te rendeu o investimento. Voltando ao exemplo do apartamento. Eu tenho um apartamento como investidor. Eu não moro nele. Eu alugo. Qual é a minha rentabilidade? É aquele aluguelzinho que todo mês a pessoa que está lá no meu apartamento morando nele me paga. Aquilo ali é a rentabilidade. É o retorno sobre o meu investimento. É isso. É bom entender disso, né? Até na hora que você for investir, quiser ali fazer o seu dinheiro render mais, também você não vai perder na hora que você tiver que tirar, né? Porque tem todas aquelas possibilidades. Por exemplo, o que você precisa ter de reserva emergencial, não dá para não ser na liquidez diária. Por quê? Porque reserva de emergência é emergência. Acontece em você prever. Então você precisa da liquidez diária. Você precisa que a qualquer hora você possa resgatar esse dinheiro. Se você não conseguir, realmente fica difícil. Diogo, quem quer continuar esse bate-papo? Quem está com mais dúvida? Tem o pessoal já mandando pergunta aqui no chat. Pode seguir também na rede social. Pode. Vai ser um prazer. Continue mandando sua pergunta aqui, mas também manda para mim. No Diogo e sua grana. Diogo sou eu e a grana é sua. Então, arroba Diogo e sua grana. Você me segue nas principais plataformas digitais. Vai ser um prazer ter você lá também. Obrigado e boa semana. Obrigado, Diogo Gonçalves. Colunista de Finanças Pessoais do Itatiaia agora. Também presidente da rede Itatiaia. Boa semana, Diogo. Valeu. Boa semana, Diogo.